Olá amigos e amigas, acaba de sair uma das melhores notícias dos últimos tempos aqui que eu trago para vocês. Aposentados e pensionistas do INSS acabam de ter aprovação do governo federal nos pagamentos do 14º e isso é uma novidade que pegou muito de surpresa e você vai entender pessoal com a matéria do site, está na tela para você aí, vou pedir para o editor colocar, 14º salário do INSS com aprovação mais margem dos 5% vai voltar em 2022, tudo isso agora no vídeo de hoje pessoal, tudo está mudando. Além da grande informação a respeito do principal projeto que é o 14º salário nesse momento, a gente vai conferir na live de hoje informações que surpreenderam os mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas do Brasil, que é a margem de 5% nos empréstimos consignados, vai voltar em 2021? Tudo isso e muito mais a gente vai acompanhar agora juntos aqui nesse vídeo, muito importante neste Boletim INSS. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Boletim INSS, o seu canal de notícias oficial. Amigos e amigas de todo o Brasil, informações urgentes, 14º salário, as últimas definições do dia de hoje, a margem dos consignados de 5% está para voltar aqui em 2022, a gente tem aqui exclusivo, direto do gabinete do senador Luiz Carlos Heinze, essa informação e você vai ver em primeira mão com todos os detalhes, logo na sequência da vinheta, eu vou pedir para o editor soltar a nossa vinheta e eu logo depois volto aqui para conferirmos juntos essas informações. Solta a vinheta aí, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta e agora sem enrolação, vamos passar diretamente para as informações, porque sim, Boletim INSS muito mais do que especial no dia de hoje. Começou aqui, pessoal. Vou pedir para o editor colocar na tela. O INSS começa a pagar nesta terça-feira, dia 25, o novo valor das aposentadorias em 2022. O primeiro pagamento do ano terá reajuste de 10,18% para quem ganha um salário mínimo, agora fixado em R$ 1.212,00 e 10,16% de reajuste para aqueles que recebem acima do salário mínimo. Os novos índices de reajustes foram divulgados no Diário Oficial da União de 20 de janeiro. O governo apenas corrigiu os valores pelo INPC de 2021, que teve uma alta de 10,16% segundo o IBGE. Então, basicamente, você só teve a reposição do poder de compra que perdeu em 2021, porém, em 2022, com certeza, todos os anos tem aumento de inflação, então você continua podendo comprar menos, tá? Esse reajuste pelo índice de inflação, ele dá uma maquiada no poder de compra que tu perde durante o ano anterior, tá? Então, para 2022, você vai perder mais poder de compra, que vai ser depois reajustado em 2023, e assim, para sempre, é assim que funciona no Brasil, infelizmente. Com o reajuste do salário mínimo para 2022, agora em R$ 1.212,00, todos os demais beneficiários do INSS, como auxílio doença, PIS, PASEP, auxílio reclusão, pensão por morte, BPC, salário maternidade e seguro desemprego, também tiveram alteração. O teto das aposentadorias do INSS passará a ser pago agora de R$ 7.087,22, o benefício para quem recebe acima do salário mínimo por mês. Começa a ser pago, então, pessoal, no dia 1 de fevereiro. E agora acaba de chegar a informação aqui, a nossa equipe de pesquisa foi atrás de mais informações sobre a nova margem dos 5% nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. E direto do gabinete do senador Luiz Carlos Reins e do Senado Notícias, a gente tem informações de que essa margem pode se prorrogar por, no mínimo, mais 12 meses. Olha só que importante, pessoal. Muitas pessoas comentavam aqui, nos perguntavam sobre a margem dos 5%. Enfim, agora aqui em Notícias, em primeira mão para vocês. Está na tela, vou pedir para o editor colocar aí. O senador Luiz Carlos Reins, do PPR do Rio Grande do Sul, disse ter defendido junto ao presidente da República a prorrogação do limite adicional de 5% para a contratação de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas. A Lei nº 14.131, de 2021, que foi sancionada em março, teve seu prazo de vigência encerrado em dezembro de 2021. O aumento de 35% para 40% no limite da margem de crédito consignado para os beneficiários do INSS. Esse aumento foi justificado em razão da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Pessoal, essa informação vem direto da agência Senado, tá bom? E como de costume aqui no nosso canal, a gente tem a informação completa. A gente entrou em contato com o gabinete do senador e conseguimos com exclusividade um áudio onde o próprio senador explica aí o que vai acontecer com essa margem e qual foi a resposta que ele obteve do presidente Jair Bolsonaro, tá? Se vai aceitar ou não. Essa ampliação de 5% para mais um ano. Então vou deixar com você aí na tela, senador Luiz Carlos Reins. O senador Luiz Carlos Reins e do Progressistas Gaúcho defendeu junto ao presidente Jair Bolsonaro a prorrogação do limite adicional de 5% da renda para a contratação de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. A lei, que foi sancionada em março de 2021 e teve o prazo de vigência encerrado em dezembro, aumentou para 40% o limite da margem de crédito consignado para os beneficiários do INSS, sendo 5% exclusivos para pagar dívidas ou sacar dinheiro no cartão de crédito. Essa elevação foi justificada em razão da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. De acordo com a legislação vigente, esse tipo de empréstimo pode comprometer somente 35% do benefício mensal, com a mesma cota para o cartão. Para o senador, é importante que o crédito ampliado seja estendido por mais 12 meses. São aposentados, pensionistas, que de uma certa forma utilizam esse recurso mais barato e vão tomar, digamos assim, os custos mais caros que os bancos estão cobrando hoje dele. Então, esse é um recurso diferenciado que traz uma taxa menor e facilita a vida do pensionista e do aposentado. O senador apontou algumas das vantagens da possível prorrogação. São pessoas que têm a sua renda limitada, baixa renda e precisam para a sua manutenção, para os seus remédios, para manter a sua vida. Então, de uma certa forma, se ele precisa tomar um financiamento, então esse empréstimo facilita a vida dele. Para quem precisa, quem não precisa, que não use. Mas para quem precisa, sempre é mais fácil que ele possa ter esse mecanismo à sua disposição. A lei também autorizava o INSS a conceder auxílio-doença mediante apresentação de atestado médico e de documentos complementares, sem precisar passar pela perícia. Essa dispensa teve caráter excepcional e também perdeu a vigência em 31 de dezembro de 2021. Da Rádio Senado, Pedro Pinser. Então, como vocês viram, foi, sim, oficialmente proposto para o governo federal, mais precisamente, uma conversa entre o senador Luiz e o presidente Bolsonaro. Essa liberação da margem é o que tudo indica, o governo se posicionou a favor da ampliação, então a resposta que temos até o momento ela é muito positiva e, novamente, pode ser ampliada a margem consignável no ano de 2022. E a gente vai continuar trazendo mais informações aqui para vocês sobre esse assunto. Se você tem interesse, então comenta aí para a gente estar sempre atualizando você. E agora, você que é inscrito no nosso canal aí, pessoal, já deixa o like e se você não é um inscrito ainda, não perde mais tempo, já se inscreve e ativa o sino das notificações para não perder mais informações importantes como essa, tá bom? Agora sim, vamos falar de 14º salário, pessoal. As últimas informações. O PL 4367 está em fase final na aprovação aí na Câmara dos Deputados e ele trata, né, pessoal, do pagamento do 14º aos aposentados e pensionistas do INSS, como vocês já sabem, né? Apesar da preocupação à votação do 14º salário, o INSS tem caminhado a passos lentos, o que, por enquanto, ainda alimenta a expectativa de que o benefício seja pago aos aposentados e pensionistas, né? E devido a essa demora, muitos aposentados e pensionistas aí acabam perdendo o interesse no assunto e é justamente isso que os deputados, os parlamentares que são contra o projeto querem. Eles querem que você perca o interesse nessa luta e acabe achando que tudo é uma grande mentira, né? Essa é a estratégia que alguns políticos acabam utilizando. Eles cansam a população aí, demorando, falando que o projeto não vai sair, depois eles falam que vai sair, enfim, vai cansando você porque cria muita expectativa e você vai se frustrando e acaba parando de acompanhar as informações. Mas nós, com certeza, continuaremos lutando. E eu vou pedir pra botar na tela aqui, pessoal, a boa notícia é que o relator do projeto, o deputado Fábio Mitigieri, conseguiu estipular um prazo limite para os pagamentos, ou seja, os aposentados e pensionistas deverão receber as devidas quantias até o mês de março desse ano, que não pode passar de março, segundo o que propôs aí o relator do projeto, o deputado Fábio Mitigieri. E a outra boa notícia é de que essa previsão não está 100% concreta, porque sim, pode vir a ser pago em janeiro, né, pessoal, que é muito improvável, ou fevereiro. Mas vamos direto ao ponto, pessoal. Na tela, quanto ao pagamento inicialmente, o projeto de lei previu um primeiro pagamento em 2020 e outro em 2021. Como os dois anos já se encerraram, a proposta agora é pagar a primeira parcela em março de 2022 e a segunda em março de 2023, o que também ainda guarda definição, pois, como citamos, pode sim vir a ser pago até mesmo antes dessas datas, pessoal. O pagamento não é em março, a data limite para o pagamento é em março, tá bom? E como vocês sabem, pessoal, o valor máximo para o pagamento do 14º salário ficou na casa dos R$ 2.424, o que totaliza aí dois salários mínimos. Então, você é aposentado e pensionista, a gente sabe que você deveria e queria já ter recebido esses valores ainda no mês de dezembro para conseguir passar o Natal, o Ano Novo, aí com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco mais estável financeiramente. Porém, não funcionou, você sabe que no Brasil tudo demora, tudo atrasa. mas então comenta aí qual está as suas expectativas para o pagamento do 14º salário, para a volta da Câmara dos Deputados e que sai de recesso, quais são as suas expectativas. Deixa aí anotado nos comentários, tá bom? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Muito obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para receber mais informações como essas, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Um forte abraço e tchau, tchau!